olá a todos este é o meu primeiro vídeo apresentação do meu canal eu quero que vocês subscrevam neste canal botem like em todos os vídeos e não só quero que vocês sigam o canal Munir Ferreira nós fazemos uma parceria muito bom esta aqui é a minha apresentação eu não sei quando vou fazer mais vídeos mas fiquem à espera não desistam de botar like e subscrever não se esqueça tchau